Hoje eu tô boladão porque eu me separei Tô sem freio, tô sem freio Às vezes é que eu tô solteiro e eu tô na pista outra vez Tô sem freio, tô sem freio Às vezes é que eu tô solteiro e eu tô na pista outra vez Vou botar na bucetinha das novinhas Fora assim Hoje eu tô boladão porque eu me separei Tô sem freio, tô sem freio Às vezes é que eu tô solteiro e eu tô na pista outra vez Mas tô sem freio, tô sem freio Às vezes é que eu tô solteiro e eu tô na pista outra vez Mas tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Mais uma, mais uma produção do Digo Beat Sai da frente que é o trem sem freio, caralho Tá passando por cima da concorrência Hoje eu tô boladão porque eu me separei Tô sem freio, tô sem freio Às vezes é que eu tô solteiro e eu tô na pista outra vez Tô sem freio, tô sem freio Às vezes é que eu tô solteiro e eu tô na pista outra vez Vou botar na bucetinha das novinhas Fora assim Hoje eu tô boladão porque eu me separei Tô sem freio, tô sem freio Às vezes é que eu tô solteiro e eu tô na pista outra vez Mas tô sem freio, tô sem freio Às vezes é que eu tô solteiro e eu tô na pista outra vez Mas tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Mais uma, mais uma produção do Digo Beat Sai da frente que é o trem sem freio, caralho Tá passando por cima da concorrência Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo, certo, certo Obrigado.